Boa tarde a todos, este é o canal do Boi News, quarta-feira, 8 de dezembro, também pelo Facebook e portal sba1.com. O comércio varejista caiu 0,1% em outubro, na comparação a setembro deste ano, informou hoje o IBGE. A queda foi menor do que a de meses anteriores. O setor de motos, peças e material de construção teve volume de vendas em recuo de 0,9% em outubro frente a setembro. No ano, o varejo ampliado acumula alta de 6,3% e em 12 meses as vendas subiram 5,7%. No mês de outubro, cinco das oito atividades monitoradas tiveram variações negativas. Três atividades, ao contrário, apresentaram crescimento. Foram elas tecidos, vestuário e calçados, artigos de uso pessoal e doméstico e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. Nós vamos até a redação do canal do Boi, com Douglas Silvério, que tem informações sobre o aumento do custo médio da cesta básica. Boa tarde, Douglas. Olá, Zaidan, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o canal do Boi News. É isso mesmo, Zaidan, a cesta básica de alimentos registrou uma alta no custo médio em nove cidades do Brasil, segundo a pesquisa de novembro do Dieze. As maiores elevações, elas foram apontadas em cidades da região norte e nordeste, como Recife, Salvador, João Pessoa, Natal, Fortaleza e outras cidades. O levantamento, ele considerou o preço em 17 capitais. Aumentos, eles também foram sentidos em Florianópolis e Goiânia. As quedas mais expressivas, elas foram registradas em Brasília, Campo Grande e no Rio de Janeiro. Mesmo que a cesta mais cara foi a de Florianópolis, seguida por São Paulo, Porto Alegre, Vitória e o Rio de Janeiro. Embora tenham sido registrados aumentos nas capitais do norte e nordeste, os menores preços foram registrados em Aracaju, Salvador e João Pessoa. A notícia completa está disponível lá no nosso portal, usba1.com. Zaidan, é com você. Douglas, antes mesmo de confirmar viagem ao Canadá, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi informada de que três dos maiores exportadores canadenses já confirmaram. O Brasil terá o potássio contratado. Essas empresas, no entanto, lembram que ainda há dificuldades com o transporte do produto. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Pulga Jr. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a vocês, Zaidan, boa tarde a todos. É de fato o adido agrícola do Brasil, em Otaua, lá no Canadá, o Paulo Márcio Mendonça Araújo, já no final de outubro, relatava conversas entre a diplomacia brasileira e os três principais canadenses, empresas canadenses do segmento de fertilizante. No caso, principalmente potássio. Apesar da dificuldade logística, não haverá um aumento substancial das vendas para o Brasil, mas ficam garantidos os fornecimentos contratados, contratos já feitos para exportação de potássio para o Brasil. E mais, os empresários garantem um fornecimento confiável e a preços competitivos aos produtores rurais brasileiros. A ministra, no entanto, pretende fazer essa viagem e confirmar a entrega desses produtos. Enquanto isso, Zaidan, o governo elabora o Plano Nacional de Fertilizantes e deve ser apresentado ainda este mês pelo governo. O Plano Nacional de Fertilizantes deve ser apresentado oficialmente pelo governo federal ainda este mês, segundo o diretor de programas da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Luiz Eduardo Rangel. Do ponto de vista técnico, disse o doutor Rangel, o plano está pronto e mais, já foi apresentado informalmente ao presidente Jair Bolsonaro. O plano prevê uma redução da dependência que o Brasil tem da importação de fertilizantes. Será impossível para o Brasil produzir tudo que precisa para manter a agricultura em andamento, porque não temos condições nem geológicas, nem naturais para obter tanto fertilizante. Mas o programa prevê uma redução da dependência das importações. E outra informação importante, Zaidan, já começa a pressão de setores interessados no milho pela prorrogação da desoneração dos preços do milho importado. Setores do agronegócio já se movimentam para renovar aquela redução a zero do pis e cofins sobre o preço do milho, bem como a tarifa de importação sobre o produto. Criadores de aves e suínos relatam que as desonerações ajudaram a colocar um freio na alta do preço do milho no mercado brasileiro e querem a prorrogação das medidas até junho de 2022. Bom, essa prorrogação foi concedida pelo governo com isenção de alguns impostos em outubro, novembro e dezembro. Mas já há movimentação de setores do agronegócio para que seja prorrogada, vou repetir, até junho do próximo ano. É com você, Zaidan. Puga, agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa tarde, Renata Ferreira. O quarta-feira e a chuva segue intensa em grande parte do país. Há risco para temporais com raios e rajadas de vento desde o Amazonas até o Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Chuva também intensa com potencial para transtornos entre o Amazonas, Roraima, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Pará, metade sul do Tocantins, oeste ao sul da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e centro-norte do Rio de Janeiro. E atenção produtores da região sudeste. Hoje, risco de queda de granizo nos estados de São Paulo, Minas Gerais e também norte do Espírito Santo. E essa chuva arada toda, na sua grande maioria, é causada por um corredor de umidade que vai da Amazônia até Minas e Bahia. Lembrando que no sudeste, parte do estado baiano, elas são influenciadas pelo ciclone ainda na costa da região. E todo esse cenário climatológico também atua sobre o centro-oeste do país, provocando chuva em partes da região. Agora, por outro lado, a quarta-feira será de tempo firme no centro e nordeste de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul e também entre o nordeste da Bahia até o noroeste do Rio Grande do Norte. Zaidan, daqui a pouco eu volto durante a programação com mais informações do tempo. Até já! Obrigado, Renata. A energia elétrica vai ficar menos cara em dezembro para famílias de baixa renda. É uma resolução da ANEEL, a agência reguladora do setor. José Cunha. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que vai zerar a cobrança de taxa extra na conta de luz para as famílias de baixa renda no mês de dezembro. Os consumidores incluídos em programas de tarifa social terão na conta de luz a bandeira verde do sistema de bandeira tarifária, que não cobra nada a mais pelo consumo de energia. Hoje, o sistema de bandeira tarifária está na bandeira vermelha, batamar 2, a mais alta já cobrada no país. O consumidor brasileiro está pagando R$ 14,20 a mais para cada 100 kWh consumidos. Este valor foi estabelecido por conta da crise hídrica que afeta a produção de energia no país. No mês de novembro, o governo havia reduzido a bandeira tarifária para as famílias inscritas na tarifa social para a bandeira amarela. Para fazer parte de programas sociais de energia, é preciso que a família esteja inscrita no Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais, o Cadúnico. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. O número de suínos abatidos no terceiro trimestre deste ano bateu um recorde histórico. O dado é da pesquisa trimestral do IBGE, divulgada hoje. O Brasil abateu 13 milhões e 720 mil cabeças de suínos de julho a setembro. Na comparação ao terceiro trimestre do ano passado, houve alta de 7,8%. Em relação ao segundo trimestre deste ano, a alta foi de 4,5%. Entre os bovinos, os abates foram de quase 7 milhões, 6 milhões e 940 mil cabeças. Uma queda de 10% frente ao terceiro trimestre de 2020 e em relação ao segundo trimestre deste ano, a queda foi de 2%. Segundo os pesquisadores, este foi o patamar mais baixo para um terceiro trimestre desde 2004. A pesquisa mostrou ainda que no terceiro trimestre deste ano, foram abatidas um bilhão e meio de cabeças de francos. Foi o melhor terceiro trimestre na série histórica de abate de francos, que começou em 1997 e o melhor resultado para o mês de setembro. A Agência de Extensão Rural de Mato Grosso do Sul realiza hoje um dia de campo sobre a produção de goiaba no estado. Da redação, as informações de Kayle Rodrigues. Olá, Kayle. Pois aí, Dan, tudo bem? Olha só, acontece hoje o dia de campo da cultura da goiaba, realizado no Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer, de Cepaera, aqui mesmo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A ideia é apresentar o sistema de produção enfocando os pontos principais para a obtenção de altas produtividades e frutos com qualidade, como a escolha da variedade adequada, traços culturais e fitossanitários, irrigação, e é isso que informou o André Nogueira, diretor-presidente da Agraer. A intenção é despertar o interesse pela cultura, pela alta produtividade e rentabilidade econômica, que também os produtores tenham a consciência que é uma atividade exigente em mão de obra e de manejo adequado também. Zaidan, com você! Uma campanha quer estimular a produção de alho no Brasil nas próximas safras. Ao vivo de Arassatuba, Noroeste de São Paulo, as informações de Gustavo D'Angelo. Boa tarde, Gustavo! Pois é, Zaidan, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois é, Zaidan, pra incentivar o consumo do alho brasileiro, associações do setor em parceria com a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, lançaram a campanha Brasil Temperado, que deve estimular a produção nacional para as próximas safras. A campanha vai contar com painéis informativos dentro de supermercados. Além disso, os funcionários vão explicar para os consumidores as qualidades do alho nacional. O objetivo é incentivar o consumo e, com isso, lá na outra ponta da cadeia, fomentar a produção do produto brasileiro. O alho faz parte do paladar do brasileiro, né? A estimativa é que cada habitante consome um quilo e meio por ano. Apesar da popularidade, o país não é alto o suficiente. A produção nacional abastece 55% do consumo interno e o restante vem principalmente da China e Argentina. Em 2021, a produção de alho cresceu no Brasil. Foram 20 milhões de caixas, contra 16 milhões e 500 mil produzidas em 2020. Minas Gerais é o maior estado produtor, responsável por quase metade do volume nacional. Zaidan. Obrigado, Gustavo. Obrigado a você também que acompanhou esta edição. Eu volto logo mais às 10 para 5, no horário de Brasília, com o programa Mais Pecuária. E você fica agora com a nossa agenda de leilões.